Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Kitano churrasquear, tempero de sal parrila com pimenta 480 gramas, preço R$ 16,99 para todos os tipos de carne, ideal para realçar o sabor de carnes grelhadas e assadas, é o tempero especial para churrascos. A textura do sal grosso ajuda a criar uma crosta crocante na carne, e a pimenta adiciona um toque picante e aromático, o sabor é robusto, traz um realce imediato ao sabor das carnes, e a pimenta dá um toque de calor que complementa bem cortes suculentos. Uso e versatilidade, pode ser aplicado diretamente na carne antes de grelhar ou assar, é utilizar para temperar legumes, grelhados, batatas assadas, vegetais na brasa, excelente tempero, é um sabor marcante em preparações de churrascos e grelhados. O produto é recomendado para quem aprecia um bom churrasco com um toque de pimenta. O produto é recomendado para quem aprecia um bom churrasco com 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 um bom churrasco. O produto é recomendado para quem aprecia um bom churrasco com um bom churrasco com um bom churrasco. O produto é recomendado para quem aprecia um bom churrasco com um bom churrasco. O produto é recomendado para quem aprecia um bom churrasco com um bom churrasco com um bom churrasco.